Ex-pastores da Igreja Evangélica entraram com ações na Justiça denunciando a Igreja Universal do Reino de Deus. Assédio, perseguição e obrigatoriedade de fazer vasectomia são algumas das alegações. Um dos processos que correm no Tribunal de Justiça de São Paulo, um ex-pastor alega que lhe prometeram condução a uma igreja nos Estados Unidos sob a condição de que ele fizesse vasectomia. Na ação, o pastor conta que a igreja dá prioridade a pastores sem filhos, pois eles teriam condições de se dedicarem integralmente aos cultos e trabalhos de arrecadação. A Universal já teve que pagar indenizações anteriores por conta dessa história de obrigar os pastores a fazer vasectomia. Em 2022, a igreja foi condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais a um pastor do Distrito Federal. Dois anos antes, um pastor de Belo Horizonte também foi indenizado. Procurada, a Universal disse em nota que não obriga seus pastores a se submeterem à vasectomia.